Então, aqui no aeroporto de Belém, agora quase 7 horas da noite, mais 7 horas, esperando aqui o voo de 7,55 para Marabá, aqui no estado do Pará. O aeroporto aqui é um aeroporto muito bom, aconchegante. Aqui atrás eu estou aqui com o avião da TAM, a minha aviação foi da Azul e a cidade aqui, quando você chega, é a coisa mais linda do mundo. Você pensa que está chegando em uma ilha, em Belém, né? É o que você está pensando que tem, mas é muito bom, é muito bom mesmo, porque você vê água para todo o lado, rio para todo o lado e céu para todo o lado. Ficando agora aí, pessoal, em Marabá, aeroporto de Marabá, tá? Chovendo, tá? A sombrinha aí, ó. Lá o aviãozão com o vinho, lá. E aí o aeroporto Marabá, tá? Pequenininho, né? Mas legal. Valeu! Olha aí, então, terminou a rodoviária de Marabá. Rodoviária velha de Marabá, né? Tá, tá? Legal Legal Aí, rodoviária de Marabá, rodoviária velha Tá? Legal, legal mesmo Muito bom Fogão a lenha aí, ó Legal, aqui na beira da estrada Na Transamazônica Olha que beleza Chama-se fogão a lenha E é literalmente Fogão a lenha mesmo Ó Dá uma andadinha Que beleza Ó o fogão a lenha aí, ó a comida aí, ó Olha a comida boa Isso é comida caseira, meu amigo Da Tia Maria Ó a propaganda aí do fogão a lenha Bom Bom mesmo Aí a situação aí É assim agora Tá na chuva pra se molhar, olha aí Atolou aí o micro-ondes da gente aí É assim E agora É esperar lá na frente Pra esperar o trator tirar Mas o pessoal aqui tá um pouco na bronca Porque Tão cobrando caro pra tirar do local aqui Então Tá bronqueiro aqui o negócio Mas vai sair sim Cobrando muito caro pra tirar do Do local Mas vamos sair daqui Lá vem o trator Pra tentar tirar daqui do local É a transamazônica, meu amigo Essa é a transamazônica Você tá aqui Aqui essa reserva indígena Esse lado aqui é a reserva indígena Pra Caranã E assim O dia inteiro é assim O motorista tava dizendo Estava acostumado A viver isso todo dia Aí ó Ó o córrego aí Correndo Todo o tempo Aí é estrada e córrego Não tá chovendo nada aqui não Aqui É água mesmo É o rio correndo do lado da estrada Aí é lama E é porque fizeram muito O negócio aqui é assim Ó Ó lá O ônibus tá quase tombando Entendeu? O pessoal disse que queria Que ficasse lá Eu disse Ficou nada Aí o pessoal desceu junto Que eu vi que isso vai tombar Vai começar a tirar agora Vamos lá Opa Tá saindo Tá saindo Tá saindo E saiu Chamado barrão né Aí outra toleira aí Tá vendo? Agora Mais um Mais uma da estrada aí Ó Aí que beleza Estamos tendo que descer do ônibus aqui Ó Porque a ponte aqui tá com problemas Ó Bota de madeira Toda ponte que a gente passou aqui É de madeira Todas Todas Olha aí Olha aí Olha lá Vou passar A luta aí Ó Vamos até cuidar de onde pisar aqui Vai que pisa no canto errado aqui Tá feio Tá feio o negócio Tem que descer Olha aí Faz perigo todo jeito aqui Tenha misericórdia dele aí Tenha misericórdia dele aí Que Deus Que o Pai abençoe ele aqui agora Olha aí a luta aí É que ele tenha paciência Opa 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 Esse aqui é o problema Abençoa meu pai Abençoa Bora Legal né Aqui umas 5 horas da tarde Clima gostoso Não tem nada de abafado demais Nada de quente demais Muito bom Muito tranquilo aqui Pessoal legal Muito legal Gostei mesmo Ótimo Aí ó Tô aqui em cima do hotel Aqui ó Aí eu vim num ônibus desse aí Aqui chama de van Tá certo É o micro ônibus Chama de van Aqui é a rodoviária É igual a rodovera de Conceição Igual a rodovera de interior De cidade pequena mesmo O clima Gostoso Não tá quente Não tá frio Não corre muito vento demais Mas calor mesmo Não pode tá não Tá É assim Normal né Se você for entrar num quarto fechado Você vai sentir calor Mas se não Tá tranquilo Isso é Não tem nada Pior do que Não é ruim de jeito nenhum Não tem O sertão Não tá melhor do que isso De jeito nenhum Sertão seco Sem água E fica quente E aqui chovendo Tá A mesma coisa Aliás Eu diria que tá mais fresco Do que No sertão Mais fresco Bem mais fresco Tá Ali ó Vasco ali Tá Aí tá vendo Ali o posto Aqui é só um pedacinho da cidade Né Eu acho que tô no final Da cidade Ela não é grande não É mais ou menos assim Como Fagundes Por aí Ótimo Aqui é assim ó É intenso Dez horas O pessoal tá aqui ó Altamira Marabá É luta meu amigo O pessoal não para não Olha aí ó A correria aí ó Rodovira aqui é intensa Vai até De manhã cedo Você pensa aqui em Sabe que o interior O pessoal Não corre aí ó A correria vai até Amanhã bem cedo Não para de ônibus não Ótimo de gente ó O pessoal vai viajar agora De Altamira Né Que é longínquo Até Marabá Mais 6, 7, 8 horas de viagem Na lama Na ponte E a noite Viu Aí ó Marabá Altamira Marabá Olha aí ó Pensa que esse povo tá preocupado com isso De jeito nenhum Pessoal de Guerreiro É nordestino É paraense Tá É meu irmão Vai nessa Então agora Cobre dia logo cedo 10 horas da manhã praticamente Tá E aqui a rodoviária Mais de frente Mais nítida Tá Aqui eu tô me encaminhando Tô saindo do hotel aqui Montar esse pessoal sentado E tô me encaminhando aqui Para a feirinha No centro Tá O clima aqui Gostoso Vibrado né Choveu Certo E nem frio Nem quente É eu diria Um clima legal Um clima gostoso Tem também O fundo Pra lá Pra direita A esquerda também Mas o que eu posso ver aqui Eu pude ver mais aqui Que o comércio O centro é aqui Logo lá na frente Entra a direita É a feirinha É a feirinha Comércio aqui tem tudo Calde polícia é assim É verde aqui No pará Loja de sapatos Aqui Tudo Bastante lojinha Muito comércio A cidade é forte Eu diria Eu falei Que é muito maior Do que Galante Muito maior Do que Fagundes Muito maior Do que O Santinês Tem um comércio Muito bom Muito forte Se compara com elas Não É uma cidade De transição É grande sim É a maior A cidade Dá duas Essas que eu falei Olha Lembra bastante Campina Grande Aqui é tudo Muito centralizado As farmácias São todas Juntas praticamente Tem quatro farmácias Bem pertinho Uma da outra Estou indo pra outra Aqui Vou dar uma olhadinha No repelente Não que eu precise Mas diz que eu preciso Olha que legal A praça da cidade Uma das praças Olha o comércio Como é forte Aqui Dá uma olhada Supermercado Também Mais farmácias Ali pra gente Tem muito comércio Também A cidade é grande É grande É grande Mais farmácia Mercado aí Mais farmácia E aqui Estou chegando agora Aqui na feira Na feirinha Tá O caminhão que vai pra lá Aí já aparece Olha esse caminhão O pau de arara que chama Aqui é a feirinha Olha a feirinha aí Que legal Tem tudo aqui na feirinha É como uma feira Do interior mesmo Aí ó Aqui é o mercado Tá Debaixo Pessoal vendo as frutas Tá Caixa d'água aí Que é um ponto de encontro Da gente Aqui é o local Que ficou de se encontrar Aí o pessoal Nossa d'água aí Sentado Capelão Legal né Essa parte aqui Tá ferindo O artesanato O de roupa Estou vindo aqui Só pra dar uma olhadinha Nessa ponte Ponte de madeira Aqui a coisa aqui É na madeira Ó A coisa aqui Não trabalha muito Com tijolo Com negócio Desse tipo assim De Concreto não É mais na madeira Porque madeira aqui Não falta né Entendeu Madeira aqui Não falta É muito bom Problema quando Ela vai envelhecendo né Estou aí Aqui ó Estou aqui na passarela Muito legal Tá Vou ver o que que passa Dentro da cidade Tá vendo É muito legal E é É madeira forte Não acaba nunca Viu Coisa forte mesmo Passa caminhão Passa Caminhão pesado Passa tudo aqui Sem medo de errar Tudo na madeira Então você não tem que ter Preocupação não A maior preocupação É quando chove muito E transborda Aí quando transborda Aí força a ponte Às vezes cai Às vezes derruba um pedaço Mas É muito forte Olha só a barreira aí De madeira também Muito interessante né E o negócio aqui Moto O negócio aqui é moto Todo mundo tem Uma moto Alguns usam capacete Outros não Uns se quiser É uma coisa opcional A polícia aqui Não fica enchendo o saco Por causa disso muito Tá Nenhum problema com isso Eu não andei Nem a metade da cidade No comércio O comércio aqui é grande Tem que andar muito Poder olhar o comércio A roupa aqui O preço é interessante Três calcadinhas por dez Olha lá Por cento Diga Então varia o preço Da nossa cidade Pra cá Com muito comparativo Tem muita pichicha Tem muita coisa Que pode ser um pouco mais cara Então Como vê o rio aqui Corta Passa pela cidade Tem um cubo O mototáxi tem aqui também Tem um cubo Entendeu Olha aí que beleza Clima muito bom Muito gostoso O comércio é grande O comércio é grande Tem comércio Tem comércio Tem trabalho Trabalho aqui Quem quiser trabalhar No comércio Trabalhe comércio O pessoal estrangeiro Também passa muito Por aqui Passa pela Transamazônica Pra poder seguir Essas regiões aí Esses lugares Querem conhecer a Amazônia Né Então tem muito Então tem muito É muito legal Aqui o Banco do Brasil Grande Bonito E o comércio é grande Eu tô me dirigindo aqui Até o cartório da cidade Mas o comércio aqui é grande É grande mesmo Muito interessante É O açaí O guarana da Amazônia Aqui também Tem muito Cupuaçu Também um suco de cupuaçu Há pouco tempo Tá Muito bom Muito gostoso Um realzinho só Baratinho Aqui tem tudo Papelaria O que você pensar Farmácia aqui Praticamente em cada esquina É Tem mais farmácia E comércio Do que bar Bar aqui Bem pouquinho Bar só nos locais Mais centralizados Pra você ver Que a cidade aqui É próspera Que é barro Né Você vê uma cidade Que corre o rio Rio Passa dentro dela Um rio Rio limpo Né De água suja não É limpo Tô aqui dando uma passeada Pela cidade E Não sei onde é mais o centro Porque Todo canto que eu tô andando Aqui pra cima Aqui dentro da cidade É comércio Muito comércio Tá Olha aí Banco da Amazônia É É meu amigo Aqui é região Amazônica mesmo A terra aqui É água assim ó Chuva Barrenta Todo canto que você vai É o barro Né Assalto Roubo Roubo de celular Portos Alguém quer roubar o voo de alguém De jeito nenhum Olha os capacete aqui ó Só deixa na moto Vem não Não é essa aqui não Uns usam capacete Outros não usam Tem essa aqui não Muito legal Quantificadora Aqui é assim ó Esse ônibus aí tá saindo agora Vem de Altamira Muito longe E agora tá indo pra Marabá Vai andar mais 180 quilômetros O pessoal tá vindo aí com mais de Mais de 200 quilômetros de estrada Se não me engano E agora vai pra Marabá Abaixa esse ali E é aqui toda hora Aqui é ônibus Todo canto Pan Chegando em todo tipo Do local do estado aqui Tudo pela transamazônia Aqui é assim Aí ó O pessoal tem que comer Pequenos locais aqui Restaurante muito E esses pequenos aí Você pensa que é ruim? Ao contrário A comida deliciosa Tava ali olhando agora Comida caseira Muito boa mesmo Olha Deu Tô escolhendo Olhando Olhando Não vou almoçar Eu tô em dúvida Não vou almoçar Que é muito bom Em todo tipo Comida é muito boa Muito caseira Comida de ver a carne Saborosa Suculenta A gente vê o arroz É uma comida muito forte Isso aqui é comida Pra pessoal se fortalecer Aqui É um menino Rapaz ali Rapaz no sorveteria dele aqui Muito bom É a feira aqui É uma coisa que dá É Muito diferente não Aqui é assim ó Pessoal anda sem capacete À vontade É Deve ficar lá Na cidade Pena cidade Pena o centro da cidade Pessoal sem capacete Leva quatro pessoas na moto Passou aqui uma mulher Agora em pouco É Com quatro pessoas Era e mais três Crianças Uma mais velha De doze anos Mais ou menos E E mais um bocado de criança Ela vinha lotada Nada disso aqui não Aqui é tranquilo Fim da tardezinha aqui Muito comércio aberto A hora dos lanchos Lanchonetes Tem ali uma tapioca Tapiocaria ali Aqui não fica nada abaixo Nada fora Do que a gente tem Por aí em Campina Grande É assim O que deixa eu desejar aqui É que tu vê que a Que a praça Não é muito bem cuidada É um pouco Ele não cuida com Como aí em Campina Grande É limpo Mas limpinho Pessoal pra Pra limpar As coisas Essa é a diferença Aqui De um local Mas o dinheiro Corre solto aqui Tudo que o pessoal Vende aqui Vende Tudo que bota pra vender Vende Entendeu O pessoal coloca Pra vender as coisas Aqui na rua Ambulante Tudo vende Tudo se vende Tudo que abre aqui Tudo que começa aqui Se vinga Pelo que dá pra receber aqui E muita gente Vende de fora Trabalhar também De outros estados Estados mais próximos Tá Então é Show Show de bola Muito bem então Olha aí Aqui estão preparando Pra fazer o mercado do peixe Aqui separando o local Tá O mercado do peixe Aqui pra fazer As lojas de roupas Aí ó Tá vendo Lojas de roupas Olha aí pessoal Você quer ir pra Belém Ruropolis Marabá Santarém Altamira Medicinópolis Medicilândia Uruá Uruarã Paraopebas Trairão Trairão Placas Altamira Canaã Tucuruí É Desse jeito aí Xinguar Xinguará Redenção Redenção Não enfrenta Não enfrenta Por causa De Atoleiro De tamanho Dele Que é grande Em peso Então esses micro-ônibos Conseguem Ultrapassar Essas barreiras Aí Tá Uma pequena Amostra Da Repartição Nova repartição Novo repartição Tá Aí Você Vê Olha O Neguinho O Neguinho Tá Com Pirarucu Aí O Peixão Viva Pelo Iacho Doce Pelo Do peixe Tamba Aqui Tambatinga A Pesicultura Passarinho Tá Doce Tá Aqui A galera Só esperando Você Viu Começa Uma Então Bora Olha Olha Mais uma pontona Tem uma ponte Preparada Nova Mas tem que Desfarça Vai demorar Muito tempo Por enquanto É madeira Transamazônica Tá É isso aí Olha aí A paisagem É assim A estrada Tudo Fogueiro Babassu Mananal Tudo Morre Com a água Com a força Cuidado Restaurante Aqui Olha aí Fogãozão de lenha Olha que beleza Esse é grande Olha aí O pessoal faz tudo Aqui no restaurante Legal né Você tá aí Legal Vou preparar Meu prato Aqui logo É isso aí Olha aí É guerra É isso aí Legal Legal Tô aqui de novo E agora Tá por aqui Vou morar Aí Tô pensando em plantar cacau Será que eu vivo Aqui do cacau Você vai viver E criar os parentes É coisa boa Lá vai o bicho Agora vai guinchar o carro ali Que atolou Ficou O bicho é traçado Nas quatro rodas Mas Mas não conseguiu passar Porque afundou É começou a passar um Passa outro Passa outro Passa outro Vai afundando Vai afundando Não tem aterro O pessoal não faz aterro Não joga pedra Não joga nada Dizer que não quer Pode tomar olhado Com o preço Joga pedra aí Resolve Não parou Parou por aqui Agora foi rapaz Se ajudando Chega lá Agora as motos Estão acendo e subindo Obrigada E aí Está melhor do que as outras grandes Viu Passou melhor Passou Passou Não passou Não diga isso Não Lá vem o bicho E aquele ali é mais valente que o nosso Muito Vai que dá Vai que dá Ele bateu lá na cerca Ficou na cerca lá Escorregou E a nossa querida Ela não saiu de lá Se ela vinha no meu amarelo Beleza Lá também tem Agora vamos Vai bater no outro Vamos embora Vai 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 Olha o cabão de aço Lá vem o nosso ônibus Olha lá Olha lá o pessoal dentro Rapaz 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 Brinca não Quase que ele tomba Rapaz Vou mostrar nem isso lá em casa Não vem de jeito nenhum É melhor chegar na surpresa mesmo Vai ela entender que é o melhor Não vai entender É melhor trazer sem entender Você passou hein Passou e a gente ficou Esse homem está apressado Melhor a gente ter aí logo Que quando ele sai ele fica bem apressado Ele vai puxar o caminhão Ah ele vai puxar o outro É Tá certo Ah você vai na van Na van Aí o caminhãozão lá quase tombou lá embaixo É guerra meu amigo Vai o ônibus lá e vai o outro lá O que é que na frente não cegou o ônibus lá Tá puxando todo mundo Não mas aí é assim Não quebrar Sei lá É A vózinha subindo E roisal Para as vózinhas de ar não consegue dar nenhum passo Faz as vózinhas daqui Meu irmão Vai embora É A ver que elas que fumaram Deu de pianta Olha lá Vai ela pro tesinho dela A minha vó não sobe não rapaz E não cai não cara Cai nada É tudo aqui ó Ligeiro Aí A mulher já aproveita já Vai prender uma hora As crianças Todo mundo satisfeito rapaz Todo mundo aí no Pode avar Opa Isso é uma diversão O cara vai rindo Vai Corona Esse corona Dá um beijinho É Corona Eu não tô Tornando É Receba Aí nós dizia assim lá Receba Aí que beleza aí Todo mundo unido aqui na passagem aqui Passamos pela lama unido Se não fosse da união Não dava não Olha o pai E o nosso salvador Por que não deu esse livramento aqui E tem mais Da metade do caminho ainda Mais uma vez Uma caminhada aqui A pé No barro Pra poder Os carros passarem aqui Tem que passar sem a gente Agora De novo Esse período aqui Nem sempre é assim Diz que esse ano Tá batendo o recorde De atoleiro De lama sal De coisa desse tipo Não é desse jeito não Mas parece que eu fui premiado Mas é bom Ganhar experiência Isso pra mim aí é É show É aventura Isso aí O velho Braz viveu também Por que eu não vou viver Ótimo Olha lá Olha o bebê É isso aí Rapaz Vai que dá Você saindo muito bem Lá Tá Mais Mais É nóis É nóis Aí ó Pequenininho também Não tem problema nenhum Com a pequenininha não É do mato mesmo Acho que esse repelente Eu não presta Eu passei mal Porque tá coçando Essa danada Pior que eu nem trouxe Deixei lá Ih rapaz Que diacho foi isso Passe o repelente Tá resolvendo não Acho que o pau Ele não presta É eu também Estou sentindo Aqui as pernas Tá matando Molhou as pernas Lá na estrada Olha as casinhas de madeira Sendo construídas aqui A base É tijolo Aí vai fazer aqui Passar o piso E depois vai Fazer isso aqui Vai queimar o piso Como tá aqui agora Queimando o piso Casas são fresquinhas São altas Frias Muito bom Tá Aqui é assim ó O pessoal já compra Na terrena aqui Já vem um monte De banana Bananal já E com cacau Às vezes dentro também Né Ali tem uma árvore Ao fundo Antiguíssima Que caiu Muita madeira ali Essas casas são feitas Com madeira De castanhal Né Castanha do Pará Então madeira forte Não acaba nunca Isso aqui é madeira Que vai longe Entendeu Forte mesmo É Eu não sou muito A vidinha dele Que o pai deu Ele vai comer Ele come Cara Tem uma chance Pelo menos isso Tomara que Vê É rapaz Agora bota outra aí Viu Já passou Aqui do Nery Agora É Então bananal e cacau Ao mesmo tempo aí Tá um matão Que cresceu Cresceu Tem uns coqueiros Também aí O mato tá densa Né Aqui? 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 É Então estamos chegando Na tua terra Já É aqui É aqui E a casa Vai ficar onde? Vai colocar aí? Ah Cara Passou Passou O mato Cresceu É adubado O negócio Ele precisa de ajudantes Né Ajudantes Não Mas aí O pedido Sempre tem um ajudante Ah Tem que entrar com a garrocha No mato Tem que pagar o ajudante Depois do susto E a machucada Tá variada É Tá variada Então Quer me dar a mão? É Pode desgarrar aqui No teu No teu É Já chega Chega né É Nascente isso aqui Então Nascente lá em cima Desce aqui Encoste aqui um pouco E cai aqui Limpa como uma cachoeira Bem aqui Já vai ser a nossa cachoeira Aqui A nossa pequena cachoeira Aliás Aqui Aqui é só nascente Né Aqui é Aqui é o ratinho É Já tá pegando A terra aí Da tua terra Né Pega tua terra aqui Né Ali Atrás ali tudo Carmata lá Esse aqui vem Me descendo Ó Ó Quer tomar um banho aí? Não É só aqui vira lindo Só pente Aí pra lavar roupa aí É Meu amigo Banho Lava roupa Eu tô quase entrando aqui Tá Ah não Mas vamos mudar Depois dá a volta Quem sabe Pra tirar o pelo Tem coragem de encarar não? Não Tá limpinho aí É Só orelhinha Beleza Lindo É É o Dira O primo Tá aí já Meixando no cacau Não é o cacau Como é que é? Deixa ele aí Ali é o ouro É Rapaz Ali vai dar o que? Dinheiro ali Na minha conta Ali vai dar uma saca Ali vai dar Olha o cacau aí Olha o cacau aí Vai dar uns 500 500 mil reais 50 quilos ali É assim meu amigo Aí começa a ficar bom É fruto no pé toda hora É É meu amigo Mamão em todo canto Fartura em todo lugar Olha aí Fazer Eu queria um pouquinho Viu Círia Tu me arruma Por favor Água eu bebo bastante Ah por causa do inverno Não pode arrachar muito não Aí quando dá no verão Aí eles já estão acostumados Dorme no alto aí Os bichos não pegam não Eles não Não Aqui é tranquilo Olha os porquinhos É rapaz A maior vontade é criar esses bichinhos aí Pois é E as oncinhas aqui Mais longe né Tem não Tem não Não tem onça aqui não 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 tem onça por aqui não Por aqui não Por aqui não Anda tranquilo Tem muito longe Anda tranquilo Muito tranquilo Então preocupação com onça Zero É mesmo A noite sai a noite aí Aqui nós ficamos matados Tem essa não Tem arma mas é só para matar um bichinho para comer Senta aí de fora para tomar um vento à noite Tranquilo Daquele jeito né E é porque aqui a gente ainda não tem luz né Que a gente vai trazer Ah não tem luz não Está no candinheiro Não é acústico Ah está dentro que eu gosto É roça mesmo Aquele que eu gosto assim Caneiro Mas vai ter Está vindo mais gente para cá Vai botando um programador forte já A gente vai Não mas eu gosto do caneiro mesmo Tem internet Mas tendo essas coisas é bom né Porque a família já Mas para mim o dinheiro que ganha em árvore aí O dinheiro que ganha em árvore rapaz Aí olha Esse é o bicho Olha que é o tamanho do bruto Olha aí Olha o palmo Aí o cara colhe ela madura né Colhe ele madura sim Vai mostrar para a família Vou mostrar para a família né Vê a riqueza aí Como é que é Como é que é ganhar dinheiro aqui na terra Olha aí família do Eduardo Aqui ó José Eduardo Que chama José José Eduardo Eduardo mesmo Então aqui que é o dinheiro que ganha em árvore Olha aí ó O dinheiro que ganha em árvore Olha lá Olha a quantidade Olha aí E nós Isso aqui não é O cara fica rico rápido Fica duas vezes por uma Vale a pena demais rapaz Olha lá Tudo que planta aqui dá hein Robice Dá mas aqui é cacau que vende Aqui é cacau que vende É ganha dinheiro A galinha solta é para pegar as cobras tudo É muita galinha que tem É tem que ter A galinha se vê uma cobra lá lá Ela já cai dentro Pede cacau Você vê que não nasce ó Planta Não nasce planta não Não nasce planta Porque ali ela mata Porque não tem cacau Se tivesse não tinha aquele mato lá Uhum Mas a galinha não nasce ó Porque o próprio A folha aqui não deixa Sufoca Não peraí Começa aí Vamos lá Fala Não Não lá no Anára Você vê três porcos teu lá Tem um É o rabinho mais três Que tava lá no chiqueiro O rabinho Vendeu Vendeu foi Vendeu rabinho Vendeu rabinho E com o dinheiro O que que tu fez Não sei Mas comprei meu bezerro Comprou um bezerro Ah é rapaz Já tem um bezerrinho também Que nasceu a vaca Nasceu da tua vaca Uhum Quer dizer então que você quer só criar bicho É fazer dinheiro né Pra criar bicho Dinheiro pra comprar mais bicho Ele é cheio de bicho cara É rapaz Tem um monte pô Tá pegando É Tu filma aí pros porquinhos Duas porcas Hã? E mata os porcas Todo canto as galinhas tão O dinheiro mata bonito Mata e tem problema Uma hortazinha ali né Bonita Minha mãe quando a gente era pequeno Já Essa na galinha come Olha os cacauzinho que vai nascer aí Cacau não Olha Aí esses aqui do lado Esse é do cacau Aí você é da safra É Isso aqui é mais cacau? Isso aqui é a cata que fica Para não Não para não Para de crescer não Agora na época Na época começa esse pequenininho aqui Mas quando é a época É tudo grande Quanto tempo para chegar Para chegar o ponto Esse aqui do maduro Esse pequenininho Três e quatro e meio Três e quatro e meio Tá assim Aí aqui não tá no tempo Mas com dois anos né Toda semana tira Não Não né Trinta dias Trinta dias Depende do tempo Quando é na safra Aí pronto Aí você tira Abre o bicho Bota pra secar lá na frente Deixa eu curtir Aquela lona Mesmo Aí quanto tempo Fica ali curtindo o sol No sol né Fica aí no sol Só quatro dias Só quatro dias Aí você faz sempre ali Aqui no local Ali Pô que secou O cara vai buscar aqui E acabou Bom demais Né não Tá tirando aí 15, 15 dias 30, 30 dias Tá tirando aí Preciso entender Que isso aqui não é safra Isso é cata Isso é apenas cata né A safra vem já Agora É mais ou quando é termina? Vai e começa a safra Aí que eu vou Aí na coisa vai Passou o ano inteiro dando Mas Passou o ano inteiro 40 mil dividido por 12? Não Vezes 12 né 40 mil vezes 12 Quer dizer né É É lá por baixo Não A gente tava subindo Na casa dele Aí ia sair naquela ponta ali É o nosso caminho Cabana aí Cabaninha pequena Só pra não ficar fudendo camadinha Descacar Vamos comer um cacau Aqui agora né Cacauzinho E aí Cleito Bom e gostoso hein É bom demais Ô rapaz Cacau tirado do pé na hora Agora vou comer o meu hein Olha que bom Comeu o meu Olha a altura da mata aí ó Acabou de passar por uma Nascente aqui agora Acabou de mastigar o porquinho do mato aí Pegou hein Ai gente Catitura Viu os patinhas dele aqui ó Tô vendo Tô vendo Já tá com medo Ah não tem árvore aí pra subir aí Tô vendo Tá usando as suas terras aqui Não se preocupa não É um cuidado com você Igual tem com a madinha Ele viu com a madinha Como é que a gente anda É Mas aqui é muda de cacau perdido aqui ó Tá na sua terra é sua Olha aí Bastante É muda de cacau Hã? A divisa é aqui Não a divisa é esse clarão aqui na cala Então tem clarão aí É uma divisazinha É o pique É o pique Aí na dentro da mata aí ó Fechada aí ó Selva amazônica meu amigo É pra plantar cacau aqui ó Limpar E plantar cacau Que dá dinheiro Olha esse pozinho aqui Que você só vê na selva Cipó Pessoal faz aquele cipó Ó até onde vai O Tazan subir aí ó Cipó do Tazan ó Ó Cipó do Tazan viu É meu amigo Cipó do Tazan E segura viu O Pica Pau Olha aí Pica Pau é bicha de bom Olha o buraco do Pica Pau Pica Pau Pica Pau procurando os bichinhos né Chegou não chegou? Chegou o que não? Mas tá muito ruim pra ir Acabar de chegar lá Mas ela ficou pra ver Não tá ótimo Eu já vi Ah querendo que havia água clarinha Boninda ó Não tá ótimo Eu já vi Olha a balança Sabe o que ela tá balançando Que ela tá nascendo ali Ah tô vendo Ela nasce em tudo aí Não tá ótimo Ali é a nascente Peraí Aumenta na água Não Já vi Então Desculpa Deixa eu só faço aqui Vai desmatar Então desmataria lá pra cima Pra deixar aí Pra não mexer É pra deixar uma abelhinha De uma linha Um alqueiro são 18 linhas Você usa 17 E deixa uma linha Uma linha vai dar lá em cima Bem lá em cima Pra o pessoal passar Não, não Dá nascente Ah tá Deixa eu ver se eu tô certo aqui Só pra não fazer coisa errada A Cira falou pra mim Vamos ver Tô indo os teus caminhos aí Olha aí rapaz Não brincando Olha Tu acha arriscado né Não Tô vendo as bichinhas né Olha ali Olha isso aí Olha isso aqui Qual o valor disso Só ter isso aqui na sua porta Já é Olha aí Já riqueza Isso aí pro cara Pagar umas horas de peixe aí Fazer um tanque aqui Um tanque Pra pegar uns peixinhos Pra pegar uns peixinhos na água Vou pegar uns peixinhos na água Dá uma abrida Olha aqui a abertura ali Olha só uma abertura legal aqui Mas aqui é a área Pode ser Vou pegar aqui a água e beber com meus bebeiros Já bebi um pouco e bebi mais Vai lá de novo mais um gole Mais um gole Gostosa Sem medo de errar E você pode ter também E você pode ter também Gostosa pode ser sua Pode ser sua Se você tá preocupado Conversa com a cira Tá bebendo água lá Tá bebendo água lá da torneira lá Cheia de cloro Cheia de... Que pode ser sua Ó Criinha Vou tomar banho aqui Qualquer hora Não E se você cercar ela lá Ela vira aqui um lugar Pra um balneário Balneário Aí pessoal Olha que beleza Olha que trecho lindo aqui da mata Aqui da... Do nosso trecho Tem nascente aí embaixo Foi lá onde eu tava Entendeu? Mas olha que beleza Tá vendo? Lindo, né? Olha aí pessoal Ó Olha só Olha as casas aqui Como é que funciona Aqui na Amazônia Aqui na... É, região Amazônica Né? Aqui no Pará Estamos aqui Legal Mas olha as casas Como é que são Não sinto um pingo De calor aqui Tá certo? O clima que tá lá fora É o clima que tá aqui dentro Tá bom? Não tô só registrando aqui Uma casa que tem Uma salinha Uma casa boa Um quarto Dois quartos Três quartos Tá? Tem aqui a... Varanda Tem lá fora Outra varanda E assim Olha só como é Segura essas casas Tô aqui a noite Olha só É só esse aqui que segura a casa Ó Ó Mais nada Acabou que a porta tá aberta Então tem um banheirinho ali Tem um banheiro aqui Golzinho de lenha Certo? Fechar aqui a porta Pra você ver aqui como é que é a situação Olha só o que fecha a casa Só Não precisa de mais nada As portas deixam abertas Aqui ninguém mexe com ninguém Isso ainda existe no mundo Existe no Brasil Aqui o pessoal se respeita muito Mas ninguém mexe com ninguém não Porque sabe muito bem Que as pessoas são boas Mas elas aqui se protegem também Então mexeu com um Tá mexendo com todos Então não vem roubar Não vem assaltar Nem fazer nada disso Tá certo? É assim Então tem que ter respeito no local Que é como o sertão Nosso estado Opa Bom Beleza Olha lá o camaleão As galinhas querendo Pegar o camaleão Tá vendo? Interessante, né? Os bichinhos que tem por aqui É isso aí Camaleão As galinhas A gente se pega o bicho As casinhas aqui De Itaipa Como é que é Tá vendo? O camaleão lá? Foi embora Manda fogo O cara pegou No gatinho muito cascavel Rapaz, bosta eu não como O cara que comia bosta Até bebia o chá da bosta Pra sarau Não bateu veneno, sabe? Não, bosta eu não como De jeito nenhum O cara falou Rapaz, o povo reuniu Falou, vamos fazer um medo Quando ele dormi Não, vamos fazer um medo Eles mataram a cascajá Quando ele dormiu Deitado na rede Ele veio com uma vara Com um espinho na ponta E ferrou ele Botou a cobra lá junto Com ele, ferrou ele Falou Ei, rapaz A cascajá velha te ferrou Eu não, meu Deus Eu já tô ficando tonto Já Dá uma bosta aí Pra me chupar Enquanto eu tô fazendo o chá Aí deram pedaço de bosta Ele ficou chupando a bosta Enquanto faz o chá Eu já tô ficando Até bem tonto Depois de uma dessa É fogo, hein, gente É uma das poucas casas Que se faz aqui Com alvenaria Ou com tijolo Coisa desse tipo Aqui a casa é tudo De madeira Tudo madeira Mas a casa dele aqui Cerâmica Essa aqui é rara Porque as pessoas aqui São muito prósperas Mesmo assim Não usam Tijolo É difícil Uma casa dessa aqui É muito cara Aqui no Pará Porque é difícil chegar aqui Esse tipo de material Não é fácil Então é madeira E tem muita madeira Ali tá o caminhão dele também Um, dois E ele mexe com boi Tem boiada E mexe com cacau também O caminhãozinho Ele sofreu Passar, hein E aí o mudão de terra Aí maravilhoso E aqui assim O jeito do sertão Aqui, ó O rapaz aqui tem A sua casa de madeira Também, aqui, ó Madeira Do lado daqui, ó Casa de madeira Lá, ó Tá vendo Com certeza A antiga casa dele A casa de madeira Aí lá de noite No barracão Faltou energia Faltou energia No barracão E o cara pegou Aí entrou Pôr debaixo de uma mesa Aqui faltou energia O pau torou Gente brigando Ele entrou Debaixo de uma mesa Aí entrou A mulher Imagina Vou aproveitar Aqui no escuro Passou a mão A mulher quis E varam Aí ele falou Vou pra me descobrir amanhã Vou dar uma nova Na saia dela Eu vou dar um dois não Na saia dela Aqui que amanhã Na hora que chega a energia Eu descobro Só chegou a energia E o irmão dele chega Ei Fulano Vem que me ajudar Desamarrar a saia da mãe Como você é vergonha Amarrou a saia dela Tantinha Oh, rapaz E o negócio das casas, hein, rapaz Muito junto É perigoso É perigoso, é Mas não vai pra cantinho, não Só pra guardar mesmo Pra eu rir sozinho Engraçado foi o Fiquinho É melhor ouvir isso Do que ser sudo Dentro do cacau aí, ó Debaixo do cacau Dentro do cacau mesmo Cacauzeiro aí, olha aí Olha aí o cacau Vendo? Tirar um cacau aqui agora Esse aqui tá verde Aí, ó Beleza Então esse aqui é um cacau de um ano É Desse tamanho aqui Bora ver Bora ver Aqui é a roça de cacau aqui Meio ao que ele do Cleiton Não, aqui é do Ivo Aqui é do quem? Do Ivo Do Ivo É meu vizinho Teu vizinho É Mas aqui é de um ano só Cadê o cacau nos pés? Já tá maduro, tá vendo? Já deu cacau aí? Já madurou, olha lá embaixo, ó Olha só, esse aqui tem um ano só Esse cacau aqui, ó Tá grande Já deu um cacau no pé lá, ó Ele é o cacau Tá verde Quanto tempo pra ele ficar maduro aí agora? Tá maduro Tá maduro? Tá maduro Ah, então quando tá verde, tá maduro? Já é amarelinho ao redor dele, ó Ah, tá Então quando começou a amarelar Já tá bom de comer É Ótimo, ó Só que esse cacau aí não pode comer agora Que tá apostado Olha, planta sempre ao redor aqui Um pouco de macaxeira também É, o cara planta Nas laterais É Tá batendo pra dedé, ó, hein Ó lá E banana o cara tira com força também Vai tirar as banana aí, já? É, tá achando uma grota Lá embaixo tem uma grota É É, legal ali Ó desse dono aí É, eu não vi cacau Tu, homem É, eu não vi cacau É, eu não vi cacau É, eu não vi cacau Errou Errou Se a cacau Tu queres deixar a mulher descer aqui de a pé É Porque tá descorregadinho aí Entrada aí na casa Derrubou os milho tudo Derramou tudo Mentira, e aí? E aí eu falei pra trazer o mim Mas o carro não tinha jeito de trazer não Aqui na roça Olha aí que beleza Essa aqui é a casa do Cleiton Ele morou aqui um ano atrás, né Vai morar futuramente? Morar, amor Aqui ele mora no meio da roça dele, né Aqui é a roça dele Olha lá Aqui é igual aldeia, cara Aqui é o lugar mais lindo É, aqui é lindo aí Aldeia aí Quer fazer minha casa aqui dentro Quer fazer a casa aqui Quer derrubar essa? Como é que é? Ou faz do lado? Eu vou fazer ela mais em cima Ah, mais em cima Essa aqui fica pra uma situação Necessidade de guardar as coisas, né Bom demais Essa também é bem escondida, hein Essa aqui é do jeito que eu quero a minha Bem escondida Aqui também é bem escondida Olha aí que beleza Olha aí Ele não tá morando mais aqui agora, né Tá morando na vila por enquanto Mas vai voltar a morar aqui Vai fazer a casa dele mais em cima aqui agora Essa aqui vai ficar pra Apenas pra guardar as coisas, os troços Dá pra entrar aí? Dá pra entrar aí? Dá Aí foi lá pra vila morar lá na vila por enquanto Mas vai voltar pra terra aqui agora Aqui tá só a casa Ele não tá mais Morando aqui dentro não Mas aqui fica como um refúgio pra ir Olha aí que legal E essa banana Aí o Cleito aqui ele cria bastante porco aqui Todo o mato aqui Lá embaixo dá pra ver o grito dos porcos dele É espalhado aqui Aqui tem espaço demais É porco Aqui lá embaixo Ele tá indo daqui a pouco agora Vamos lá pro rio Onde ele tem que é dele Ah, é o rio não Os poços, os tanques de peixe que ele cria E ele gosta mais de viver vendendo peixe Cacau, peixe, criação de animais E aí vai Andou no mato com a perna quebrada É mesmo, é Que engraçado Que brava, né? Não entendi Olha que beleza Olha os tanques do Cleito Os tanques lá dele Não vai querer mais nada Eu vou pegar lá Eu quero vir aqui Bota um jolo em piso Eu sei Entende? Eu sei É os tanques, né? Aqui tem tanque aqui Tem que ir lá pra cima Tem um monte É não, é porque Já tá, né? Acostumado Hein, Cleito Às vezes pinta um bicho rei dentro aí, não? Às vezes pinta algum jacarézinho aí dentro Tá muito longe Não, só pra curiar Só pra se certificar Deixa ele chegar quieto Não vê não Esse peixe é bicho de água Olha Olha aí O que que é esse barulho? Já tá um card de água ali? O que que é? O segredo daqui do... É, tá aí A avenida ali vai enchendo um ou outro Aí, o primeiro Silêncio apenas para os outros não afastar os outros Então, hein? O que que é esse barulho? Aqui é a barulha A manração É... O que é esse barulho? O que é esse barulho? Olha, vai voltar pro torno Vai pescador fino A catir tudo daqui a pouco Eles vão pegar os peixes Porco magro da Jéssica Porco magro da Jéssica Porco de todo o peixe Não tem mais um filho de peixe E aí, querido? Tá bom já ou não? Quer dizer que o viúvo abandonou o ramo de peixeiro Tá dando certo, não? Aí o Cleito tem três tanques desse aqui, né? Vende e vive dele O bicho faz um desespero, né? É É Trocamos de árvore aí, ó Olha E era que nem nós É, né? Depois da depressão que a pessoa não sabia bom, ó Só de veneno Como esse veneno é bravo, hein? Grande Essa área é toda tua Do lado direito e esquerdo É linda aqui, olha Rapaz, coisa linda aqui, ó Aí é represa aí embaixo Riozão Esse rio aí vai... Aí ele quer jogar pra esses outros Ué, como é que chega aí? Que aqui é alto? Tem uma vala aí que foi aberta meia mês A vala grande Com o computador geladeiro meia mês Com o APT Foi mesmo, rapaz? Fizesse isso com uma máquina? Com o APT Aí gastou um dinheirão grande pra fazer isso, não? Ela gastou três mil pra uma vala Quem gastou? Sim, você fez isso aí, né? Três mil, é Mas valeu a pena, viu? Porque você conseguiu trazer água pra lá Esse canto puxando É esse canto puxando É o quê? Puxando água aí pra baixo aí Pra não estourar ela Não tem que ela Tá passando água por cima dela Então aí Ela leva toda hora Tá saindo água aí E forte Sei, porque você acha que Não aguenta ficar Assim Não tem como ela esperar sangrar, não Ela não aguenta sangrar Ela vai forçar Vamos lá Vamos lá Vamos ver aqui Aqui a represa do Do Cleiton Cleiton mesmo fez a represa Foi Cleiton Mandou fazer É sua também, né? É Maravilhoso Tudo pra criação de peixe Pra vender, consumir Não dá conta de De consumir, né? É peixe demais, né, Cleiton? É Então tem que vender Ganhar dinheiro com isso Você vende O quilo é quanto, Cleiton? Aí é a vala aí Ah, foi essa aqui A vala que você fez Aqui foi com o nome do A PC A PC entrou aqui e fez isso aí Legal, hein? Agora eu ainda estou achando alto Como é que a água passa aí Aí tem mais fundo pra lá? É fundo, Rui, ó Você vai pra lá mais fundo É Pra dar a caída Aí já Não seca não Passado do mês, não? Não seca nada Rapaz E aqui, tira uma hora pra pescar aqui Cabo pega pro peixe, não? Aqui não tem que correr na água pra lá Porque é Ah, porque lá tá cheio Porque lá tá cheio Porque lá Termina a dor também Mas no verão lá seca Você aí Como é que faz Essa água vai ter que jogar pra lá Aí como é que joga? Bota um cano? Não, ela passa aí Não cuide Mas tô vendo Eu ainda acho que não tem caído Mas é na minha cabeça, né? É porque é o tampo ali, não sei Ah, olha aí, beleza Aí lá em cima Dali vem a nascente, né? Que vai encher isso aqui Olha, céu Quando tá cheio na época de chuva forte Ah Aí se for Querem fazer uma pescaria aqui Uma hora, o cara tem que ter paciência um pouquinho Mas aí pega É mesmo, rapaz Aí aqui é o tambaqui Que pega, grandão, hein? Gostoso o tambaqui Comi hoje Cozinhadão, gostoso Aqui tá fogo, né? Espera a cira Vou perto de você Não pode perder a engrenagem da coisa Fez um buraco ali Parece que é pra se esconder ali dentro Não, ali é que eu não criava pato Que eu fiz a casinha pros quatro Ah, tá Tinha pato aí dentro da riba dele pra ficar uma hora Ah Essa casa tá o quê? Essa casa tá o quê? Abandonada A senhora não, o menino não tá dormindo aí Ninguém dorme aqui mais Ninguém dorme aqui mais Tá aqui já três dias sem o Cleio Que dá comida pros porcos Tem onça aqui? Não, se tivesse, o que aconteceria? Não teria galinha, gato, cachorro Porco Não teria nada ali Ela pode até estar por aí Mas não vem buscar nenhum Não vem pegar ninguém Não vem pegar ninguém Por enquanto Fica lá um monte de pindoba lá Tudo babassulante lá embaixo Aí aqui é coqueiro Aqui parece a folha igual Se a onça aparece Você corta logo uma folha dessa Olha a arara voando lá Um casalzinho Olha lá Que lindo, né? Não dá pra ver bem Porque ele tá longe Ele passa lá duas araras Vai Tá dando pra pegar bem Tá dando? Não, se tá longe Como é que tá pra ver Onde que é as araras voando? A gente tava ali Passaram arara em cima de nós Voa arara pra todo lado É papagaio É tudo, né? É uns bichos aí bonitos Uns bichos azulados Bonitos As crianças ficam deslumbradas Com o venal Isso aqui Fica Tem aquele Tem muito daquele também O tucano, né? O tucano O papagaio A gente vê com força Aqui bastante Já veio um creito lá Já veio um creito lá Já veio um creito Ele tava trazendo macaxeira Ele foi colher ali em cima Aquele morrinho ali As macaxeira Que aqui é o aipim Mandioca Pra dar pros porcos aqui Porque não tinha milho Que o suplemento deles é milho O cachitô atacou o milharal Comeu o milho todo O cachitô é o porco do mato O porco do mato Atacou o milharal E comeu milho todo E aí vai Aí, a motinha do creito É pra esse lego E rira lá Aí, quando vem aqui Pra comprar uma moto Sem dinheiro Pouco dinheiro Comprar uma moto Essa por quantos? Mas dá pra desenrolar Duzentos contos? É Tá bom Não dá não Olha o creito Que ele vai buscar A mandioca pros porcos Olha o tamanho Olha o tamanho Dessa mandioca dele Essa é pequenininha Mas olha o tamanho Da raiz aí Tudo grandão Caraca Olha aí creito Uma raiz dessa aí Se não colher Quanto tempo ela fica Na terra? Se você não colher Demorar a colher Ela fica quanto tempo Ela não estraga? Ela estraga? Como é que é? Ela fica no cara Ela não está Está preso aí Se está o fruto E eu vou lá comer Né? Ah Eu vou aqui no caso Deixei lá pra ele comer Amanhã de dia Estão presos ali Não eu falo assim Essa macaxeira Quanto tempo fica na terra? Não dura pra... Não dura mesmo Depois ela estraga Fica dura Vira pau Não A árvore em si Tando com a raiz Embaixo Então Fica um tempão Mas depois vai ficar dura Embaixo Não estraga Vai estragar E assim não tem nada Você não tem cacau nenhum Né? Hã? Aqui ó A pata do bicho Tama que é Para afundar isso tudo aqui Isso aqui pega toneladas Aí pisou lá Pode ser preta Como pode ser a pintada É onça É vermelha É onça Passou aqui ontem Pelo jeito É É O negócio Aqui A onça passou aqui É aqui ó Essa onça tava no bagate Tá vendo aqui Os javali A onça tá no cheiro deles então Esse tudo amassado de terra aqui Isso não é assim pô Esse é os javali que passaram aqui ó Tava comendo alguma fruta aqui perto Aí a onça devia estar atrás dele ó Ela veio no quadro deles aí Tá vendo aqui ó Essas terrinhas todas aqui pisadinhas Igual o chiqueiro ó Ali ó Aí o Esse que ele que pisava aqui Pra cá É O baixão que você falou É que ele não é de trás pô O baixão que você falou É que é atrás Também isso aqui demora a carregar Entendeu? Aí ó Dentro da Mata Amazônica aqui Dentro das florestas amazônicas Aqui tá ocorrendo uma nascente ali de cima Tá vindo uma nascente ali de cima De água Isso é riqueza Essa parte aqui não pode ser mexida né Rubens? É É bom é porque nascente né legal né Mas se você tá aí perto Então tem que usar água pra cá Tua Tu me usa Tu usa água aí Usa da cera né Não tem problema nenhum Usar água Aí pessoal Aí que lindo Aí que lindo aí Olha que lindo aí Aí pessoal Água limpinha Límpida Não mas Você pode vir tomar banho aqui Tá bom Agora nós estamos falando baseado É claro É claro Vem o Eduardo Sim A beira da nascente Tá raseiro Mas é grande O que ele tá lá é grande O que o negócio Esse cara pode tomar até banho né Se precisar de água A roça não precisa de água Ó Limpinha a água aí ó Tem uma roça que precisa de água E pessoal A parte aí ó Água cristalina correndo aí ó Beber Pra beber tranquilo Nascente Olha que riqueza aí pessoal Riqueza riqueza Cara a pena toda Que essa merda não Deixa eu ver agora Onde está aqui ó Vamos ver agora Caralho Ó vamos ver a coisa Dá não tá Dá pra gente ver agora Onde é que nós estamos Dá bem ali não Subir aqui agora Pegar um pouco do estampado ali Pra tu puxar um pouco aí Mais uma benção aí Mais uma graça aí Olha aí Olha a água aí ó É a mesma né Que nós estamos ali Olha a quantidade de água Que nós estamos morando aí É água Ó Bebendo que você está indo Buscando aqui Pra você vai ser ótimo Não pra todo mundo Beber água aí Pegar água à vontade Ah mas aí Tô falando Olha o pato Passa bem a roupa Aquele que nós estamos no campo Olha o pato Pra você fazer alguma coisa Que você quer fazer É Mais chove aqui o ano inteiro Você pode fazer também posto também De peixe também Mas tá longe dela aqui ó E aqui tem essa Esse rio correndo aqui Aqui ó Pra lavar roupa ó Olha só Olha que maravilha Aí tu lava roupa Tem calor ó Deita aqui na areinha ó E toma banho Tem perigo algum Nenhum Coisa mais linda do mundo As crianças aqui ó É festa Tem uma festa Tudo pertinho ali Da onde nós estamos Mas lá nós podemos fazer Um negócio desse também Tranquilo Uma piscina como essa Lá corre água também Tem córrego lá É só questão de desmatar Desmatando Dá pra ver direito a terra Mas com mata Eu não tenho nada não Cacau ali ó Esse é cacau Lá em cima a casinha Desmatado Acaba Acaba toda aquela mata Desse que nós olhamos pra trás lá Olha aí gente Tô aqui na motinha aqui ó Na popzinha Tô aqui nas estradas Olha que beleza aí ó A estradona aí A liberdade Esse capacete É lindo viu Vou tomar só cuidado aqui Porque eu tô com a mão só Tá Olha só que maravilha Olha a paisagem Aqui é só terra meu amigo Só roça Só coisa linda Olha a pontona Que eu vou passar aí De madeira Muito mais forte Do que a de concreto Que a gente usa Viu Vou passar com ela Só com a mão Vou fazer desafio aqui ó Olha aí pessoal Olha o riozão aí ó Beleza né Ó Show de bola Pois é rapaz Que tá o cabelo pra ficar melhor Que tá muito feio Vem aí Aqui um postinho de gasolina Tem gasolina aqui a R$5,50 Tá Um local desse aqui é Privilégio Mercado Esse mercado comercial tem aí Ali ó O lanchonete Conhecido De transporte aqui Público é esse aqui ó É a vanzinha que chama É o ônibusinho escolar Campeão de futebol Mecânica de oficina de moto Igreja que não falta Quem quiser Ô rapaz Beleza O povo vem aí Vem aí As casinhas aí ó Algum de alvenaria A maioria ali É assim De madeira E ali é outra piscina Ótimo Tem uma casinha Restaurante Aí pessoal Fazendo uma caminhada aqui O ritmo aqui é assim Tranquilo O ritmo aqui é tranquilo Colégio Tem posto de saúde Ali tem a Lanchonete Certo E tem também Bastante comércio aqui também Trabalhando Pouco mais tempo Aí o mercado comercial Outro mercadinho Que tem aqui Parece que é do Bigobal Se não me engano Mercadinho Tem outro pra trás Que eu tava falando Lá no áudio Tem tudo Você precisar Aqui tem tudo Se você quiser comprar Comida industrializada Vai em frente Mas o pessoal Aqui não usa Quem mora na roça Não usa nada industrial Tava falando com o Grace O nome é Grace Santiago ali O rapaz tava falando Comigo ali Há pouco tempo Lá no No bound Eu tava usando o wi-fi E ele falou Não uso nada daqui Eu uso tudo da terra Tudo eu uso aqui É da terra Ele tava Ele falando Ele Ele é apenas um morador daqui Morador daqui Eu não uso nada daqui Minha banha aqui é de porco Minha carne aqui é de porco É frango É a galinha É eu planto tudo Dá tudo que eu planto O cara é feliz O cara tá empolgado Plantou cacau Plantou tudo Aqui é assim Ninguém usa capacete Todo mundo tem sua motinha As mocinhas de 12, 10 anos De 8 Todo mundo tem sua moto Aqui é tranquilo Ninguém aqui Aqui o pessoal usa A maioria das motos Aqui não tem placa não O pessoal aqui Não paga IPVA Não paga nada disso O pessoal usa Seus veículos E usa aqui dentro Na escola aqui Puxa saúde ali perto Se você quer saber De doença aqui no local É o seguinte Doença aqui É assim Puxa saúde tá lá aberto A moça que cuida Fica em casa Do lado do posto Ela nem vai no posto Se você quiser saber dela Você vai na casa dela Bate na porta dela Olha Tô precisando disso O que que é? Um corte Um machucado Mais nada Doença Fébre amarela Dengue Sei lá o que Nada Não tem nada disso aqui Ela vai né Atender você Se precisar Quando precisar Ela fica na rede dela Deitada lá Precisa de ninguém De nada Olha o cachorrão aí Olha o que ele pescou aí O que será que bicho é esse Que ele pegou aí Olha só isso E aí você tá vendo aqui Casinha As casas aqui são assim A maioria é De madeira Friinha A casa lá do Cleiton É fria Tá O ritmo aqui É igual De lá da Campina Grande Da Paraíba Do Nordeste O pessoal brinca Gosta de bota apelido Mas ninguém liga pra nada Ninguém esquece pra nada Aqui é nova lanchoneta Tudo comércio que bota aqui dá certo Esse lanchoneta que foi colocado há pouco tempo Tá arrebentando Vende tudo Tudo Pastel Essas coisinhas aqui Isso é novidade pessoal O pessoal só encontra essas coisas aqui Pastel Coisa desse tipo Diga aí meu irmão Beleza pura E aí vai quanto pra lá Com alegria Segunda-feira Segunda-feira né Ô rapaz A gente vai ter que ir amanhã eu acho Viu Com medo das negócios né Como é que tá a estrada por aí Como é que você sabe Só o tapete Só o tapete Só o tapete curado Tapete curado Ah então tá ruim Um abraço viu Esse aí é o rapaz que a gente vê lá na Que a gente veio lá da A gente veio lá da estrada Vim na estrada No ônibus Ele veio administrando o motorista Ele Ele brincou aí A brincadeira aí A estrada tá mais ou menos Por causa da chuva maravilhosa Teve aí demais Chuva demais Esse ano foi chuva Demais Aqui tem tudo Se você quer igreja evangélica Tem igreja evangélica Assembleia Batista Se você quer católica Tá ali Entendeu Aqui tem sorveteria também Tem caça Sama do cabeleireiro Pessoal Tem torre aí De Torre aí de WhatsApp Aí ó Internet Quem quer usar Pessoal aqui não Paga água Não paga luz Tem poço Olha o poço aí Dá pra ver o poço ainda Pessoal tem o poço Esse poço aí É raso Preciso de furar muito E a caixa d'água Sinceramente Tô indo embora amanhã Não encontrei Uma cobra Se quer Não vi Uma cobra Se quer Não vi Não vi Não vi caranguejeira Não vou dizer que não tem Não vi escorpião Não vi sucuri Não vi nada Eu não vi nada Absolutamente Não vi nada Não tô aqui Fazendo aqui Nenhuma brincadeira Não Não vi nada A verdade é essa Tá certo Tranquilo Maravilhoso Por que Tranquilo Por que É um tipo Sertanejo Fala É uma mistura Do sertanejo Com mineiro Aqui o negócio Aqui é o seu moço Todo mundo aqui Sossegado Aqui só não pode Pisar na bola com eles Tá escurecendo O horário aqui Já é seis e meia da noite Não tá escuro Completamente Aqui no Pará É diferente as coisas Aqui é na linha do Equador Nós estamos na linha do Equador Aqui Isso é interessante Muito interessante Aqui seis e meia da manhã Ainda não está claro Tá clareando Seis horas Lá para as seis e pouquinho É que tá clareando Mas Realmente Só vai Só vai clarear Depois Só vai clarear Depois das seis Depois das seis Clareia Aqui escurece Depois das seis e meia Nós estamos aqui Já é mais de seis e meia Opa Bom E ainda E ainda não Ainda não escureceu Completamente Dá para ver tudo Não está escuro não Começa a escurecer agora Como se fosse seis horas Aí na Paraíba As pessoas são como Aí na Paraíba Como no sertão Todo mundo que passa Ninguém conhece ninguém Assim conhece Mas mesmo não conhecendo É opa Tudo bom Como vai Basta conhecer uma vez É seu amigo Vamos lá Vamos salar Vamos jantar lá em casa Vamos conhecer minha casa Mais ou menos assim É o pau de arara É o pau de arara É o pau de arara Mais uma vez Tem mais gente ali Meu Deus do céu Vai entupido mesmo Vai ter na enri Boiada boa Aí é que é boiada Rapaz Lá vem a boiada É o pau de arara É o cedinho É o cedinho da chuva É Quente mesmo Já tinha parado É né Calor Não tem conversa não Quando está chovendo É Obrigado que é muito parado É verdade Ô boiada Quem sabe Daquela carreira Que está lá Naqueles maquinários Que está lá Outro Boa Que está lá É o cedinho da chuva 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 Vamos lá. 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 Olha o rio lá correndo lá no fundo. Olha que beleza. Tá vendo a ruizão? Olha o rio lá. Olha o rio lá. Vamos lá. Olha o rio Cajazeiras. Olha que beleza. Olha que maravilha, rapaz. Tem o rio Cajazeiras aqui. Olha o rio Cajazeiras. O rio Cajazeiras. O rio Cajazeiras. Olha 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 que maravilhoso belém Nasceu lá embaixo Nasceu lá Do céu Olha aí, rapaz, acima das dúvidas, hein? Tá? 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 A CIDADE NO BRASIL